o chão saúde tá eu já é assim já começa o vídeo foi meu bem tudo bem não gente eu tô me arrumando ainda para vocês passando uma base como um corretivo já é para começar já sério mas assim não vai nem esperar ficar bonita não você já tá bonita então tá oi meu bem tudo bem hoje eu pra que me maquiando e não tem nada a ver com isso mas é porque eu fiz meus minhas harmonizações faciais você sabe que eu tô toda inchada então tô melhorando a minha situação um corte frio lip tint né que ninguém é obrigado a nada e hoje minha gente vai lá com o guarda-roupa closet porque eu tô cansada de ter roupa aqui em casa que eu não uso e de verdade eu não uso porque eu não consigo montar look na hora que eu vou sair que eu olho para aquela roupa não consigo usar então vou começar a montar ver se eu vou conseguir usar porque se eu não conseguir usar vou dar destino então hoje a gente tem uma saia que eu comprei porque achei muito linda achei que eu ia usar várias vezes nunca usei nunca sair de casa com essa saia mas vamos lá que eu tenho fé que eu vou conseguir usar cheguei 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 a de tucuja da saia essa é a saia gente parece uma saia de colegial e eu não consigo usar pelo simples fato de toda vez eu me acho muito criança com ela eu gosto para fazer foto look mas para usar eu nunca consegui usar ela então eu quero montar um look usável com ela de verdade que eu consiga de fato utilizar esse negócio aqui embora já aprendi meu cabelo para poder raciocinar e para achar uma brincadeira só poder pegar as coisas tudo certo então vamos lá temos a saia aqui o meu dilema vou dizer pra vocês é que ela não fique tão infantil tão infantilizada porque ela é muito infantil essa saia a gente muito muito não que ela 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 é da onde hein eu comprei essa saia na forever 21 vamos ver se eu consigo gente usar na vida real tá azul não tá um pouquinho azulado só gente eu tenho um problema muito grave porque aqui em casa as películas todas são azuis isso não ninguém gosta né mas enfim temos essa saia aí eu fico pensando com que eu vou combinar a gente com que eu vou combinar porque aí se eu boto um moletom por exemplo esse aqui que é rosa olha que menininha fica muito menininha aí eu fico pensando se for todo rosa esse rosa aí ó se for todo rosa ai com o cinho meu deus olha que tudo primeiro que isso aqui é muito grande mas vê eu achei tudo fica muito criança o meu problema é conseguir usar ele de uma forma mais adulta 26 anos que a minha idade então o que eu pensei em pegar blazer que blazer dá uma cara sabe sendo que aí eu fico pensando no meu dia a dia depois eu ir no shopping eu vou botar um blazer eu não vou botar um blazer não olha aqui ó respondendo eu não vou botar um blazer e eu também não quero um look fantasiado para pegar uma bota parece paquita gente paquita aí o que eu pensei agora né deixa eu ver o que eu pensei que eu nem sei o que eu pensei se eu usar esse moletom porque assim eu adoro a ideia de usar ele com moletom porque eu acho que fica muito bonitinho porque se usar como top aí que vai ficar bem infantil mesmo esse moletom ele é mais esportivo não é tão menininha assim ele é mais esportivo tem esse tom aqui mais sóbrio então coloquei ele aí vem cá com o que eu vou usar ele né com que sapato eu vou usar ele porque ó esse aqui não dá esse aqui ele tem um saltinho pequenininho que é um salto mais adulto essa sandália mais adulta né sandália assim de dedo e tirinhas ela é mais chiquezinha e adulta e aí como tem esse branco aqui desse nome nike talvez combine com ela aqui será que temos o primeiro look eu acho que temos o primeiro look gente a gente vai sair para você provar estavam lá que eu vou provar e já já vocês vão eu coloquei aqui só sabe pra vocês verem como eu fico com uma mocinha só com top ela é mais comprida assim pra mim e aí eu não sei o que deu na minha cabeça 4 e meio eu só eu usaria essa saia apenas pra ir pra escola e aí você vai sair aqui eu amei esse look gente eu amei então vamos lá vamos para por partes como eu pensei consegui inserir a saia de uma forma que não ficar tão infantil colocando aqui ó meu salto de saltico mais adulto de velhinha e aí o moletom que ele é bem esportivo e aí coloquei essa bolsa pra dar uma quebrada nesse esportivo aqui e pra combinar com a linha esportiva daqui eu coloquei o boné aí o que eu fiz prendi meu cabelo ó fiz um copo aqui que já tá caindo mas a ideia é você não utilizar o cabelo que eu não mais o estilo do meu cabelo né o estilo do meu cabelo já é um cabelão assim e tal que ele às vezes briga muito com o look então ficou assim vocês gostaram gente eu amei de verdade eu amei o azulão irrita né não é que irrita porque é a qualidade né que azul acalma gente tô muito feliz agora que eu vou sair gente eu vou usar esse conjunto que eu gostei demais sério eu nunca conseguia ter usado a saia vocês estão entendendo que eu comprei já faz muito tempo que eu comprei essa saia foi eu nunca tinha conseguido usar e aí agora me empolguei vou tentar transformar ela pra usar como blusa como não sei mas pra usar como blusa eu vou precisar de um cinto pra usar ela como blusa tem que usar essa mas ó pra usar ela como blusa fica assim uma bata de grávida uma batinha aí vou ter que fechar aqui atrás mas aí com cinto dá pra prender aqui ó deixa ela bem arrumadinha né claro que não vai ficar assim aí com que eu vou usar isso pra tornar o look usável né no dia a dia porque pra um evento pra uma coisa específica dá pra usar mas pro dia a dia não sei ó esse short ele tem esse estilo esportivo que dá essa quebrada mas não combina essas cores não era não é a minha proposta entendeu deixa eu ver se um short pode ser um short jeans ó dá pra ser um short jeans ou uma calça jeans aí depende do lugar que você for né ó uma calça ou o short tudo nessa lavagem aqui ó mais escura pra não brigar muito se for uma lavagem muito destonada eu acho que não fica muito legal não talvez eu possa brincar com tênis de academia eu quero ousar eu quero ousar então eu posso usar um salto tem esse aqui o que vocês acham gente vocês gostam vocês não gostam eu vou provar agora e aí eu mostro pra vocês como é que ficou mas a ideia basicamente é essa é tentar colocar coisas usáveis colocar uma peça que é mais fantasia com coisa que eu vou usar porque não adianta não adianta gente no dia a dia a gente gosta de usar coisa que é mais usável calça jeans short jeans enfim gente esse foi o segundo look eu amei eu to muito feliz porque agora eu vou conseguir usar minhas coisas gente as vezes a gente fica com as coisas não vai dar roupa e não usa e vai deixando pra lá e vai cumprindo outras coisas a gente não vai olhando não vai tentando usar diferente e se perde dinheiro gasto no lixo entendeu jogado no lixo mas aí não não vamos fazer isso a gente vai tentar transformar as coisas que a gente tem e eu amei esse look gente deu super certo o salto porque ele não chama muita atenção ele é todo transparente a calça bem justinha porque como essa blusa né que era uma saia mas é uma blusa ela é bem volumosa coloquei uma calça bem ajustada bem sequinha pra não fazer volume e deixei brilhar a minha blusa e aí o brinco gente esse brinco é um grande truque entendeu eu queria um brinco que ele fosse bem volumoso então coloquei um brinco dentro do outro ó são duas argolas prendi o cabelo pra deixar o brinco vir chegar e a blusa também uma clíncia só não tem uma bolsa que combina mas gente eu vou mesmo esse look e aí vocês gostam qual você mais gostaram? look 1 ou look 2? quero saber gente eu tô muito feliz com esse vídeo então se você gostou clique em gostei comenta aqui embaixo qual look você mais gostou e como você usaria comenta aqui embaixo qual é a peça que tem no seu guardão que você não consegue usar me fala porque você não consegue usar que a gente vai conversando e no outro vídeo eu venho e ajudo vocês estou muito feliz eu acho que o que eu mais gostei eu não sei dizer porque eu amei os dois os dois são bem diferentes com uma proposta bem diferente mas eu amei ó lá no meu instagram no meu tiktok tem muito conteúdo sobre isso eu quero falar muito mais sobre isso porque eu percebi que vocês gostavam muito de saber as minhas ideias de saber como é que eu penso nas minhas roupas e como é que eu faço então vou trazer vídeo pra cá desse jeito um beijo e até a próxima espero que vocês tenham gostado tchau tchau